Fé com bom humor. Espiritismo com alto astral. Está chegando na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conexão Espiritismo com Tiago Brito. É com você, Tiago. Alô, galera ligada nas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Chegamos, chegamos com mais um Conexão Espiritismo. Aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 51 anos no ar. Alcançamos agora 41 mil inscritos no canal do YouTube. Toda quinta-feira, 17 horas, com você aqui na Rádio Rio de Janeiro. Bom demais o nosso Conexão Espiritismo. Bom, pessoal, é o seguinte. Olha, é muito sério. Denúncia, denúncia. Denúncia grave aqui. Dizer para vocês que aqui dentro desse estúdio, na mesa de operação, é Pablo Luiz. Boa tarde. Boa tarde, Pablito. Eu denunciei, o Pablito é top. É o cara que me atura aqui, meu parceiro. Eita. É isso, pessoal. A gente chega fazendo essa baguncinha alegre. Essa baguncinha, baguncinha do bem. Porque a gente entende que fé, espiritualidade, espiritismo, podem sim ser feitos com alegria. Tá certo? Bom, o tema do programa de hoje é um tema bom. É um tema bom, Pablo. É um tema bom. Qual a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, rapaz? Até dei uma gaguejada aqui. É, acontece, acontece. A influência dos espíritos na vida. É esse o tema de hoje. Como é que os espíritos influenciam, rapaz? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Um camarada tem que desencarnar. Tem que perecer. Tem que bater as botas. Tem que partir dessa pra melhor. Tá com o bilhete comprado. E aí, rapaz, ele sobe numa escada de madeira, a escada quebra e ele, ó, morre. Morre. A gente não fala morre, né? Porque morte não existe. Aí eu te pergunto, Pablo, foram os espíritos que quebraram aquela escada e fizeram aquela escada quebrar pra ele partir? É, ou, vamos lá, o camarada, ele corre pra baixo de uma árvore. Tá chovendo muito. Chegou a hora. Ele tem que morrer, tem que partir, tem que desencarnar, não é? Vai continuar vivo, só que sem o corpítio de carne. Bom, pois bem. E aí, ele vai tomar-lhe um raio bonito no quengo. Vai tomar-lhe um raio na cabeça. E aí eu te pergunto. Ele foi lá pra baixo da árvore. E aí o raio pega certinho e ele, ó, pluft. Ploft, pluft. Foram os espíritos que conseguiram jogar aquele raio ali pra que ele pudesse morrer? Então, isso tudo eu quero saber de vocês. Eu quero saber também do tio Kardec. Kardecão, velho de guerra. Kardecão, esse fofo. Grande professor Hipólite Leão Denis Arrivail, que estudou, que catalogou, que perguntou. E os espíritos vão vir responder. Olha só, atenção. Tem suspense aí? Tem suspense. Olha, eu vou enrolar. Eu vou enrolar o nosso operador. Eu vou enrolar o nosso operador. Pablo, dá teu jeito. Eu quero música de suspense. Você que nos ouve aí. Música de suspense nesse momento. Música de suspense. Os espíritos virão nesse programa responder as perguntas. Você, você, você que ouve a Rádio Rio de Janeiro. Os espíritos virão aqui no Conexão Espiritismo nos responder. Sabe como? Através do livro dos espíritos, meu povo. A gente vai ler as... Calma, você achou que eu ia fazer já a evocação aqui? Você achou que eu ia evocar espírito aqui? Rapaz, o negócio aqui é sério. Rapaz, aqui não é brincadeira, não. É o seguinte. Os espíritos vão comparecer através das questões de O Livro dos Espíritos. Porque eles vão vir explicar pra gente como é que funciona essa influência deles nesses acontecimentos da vida. Eu dei o exemplo da escada. Eu dei o exemplo do raio. Vamos entender como é que eles influenciam as coisas, tá bom? E entender se eles podem mesmo mexer aí nas leis da natureza. Bom, vamos saber disso tudo aqui hoje. Combinado, Pablo? Você ficou com medo, Pablo? Se eu apago a luz aqui do estúdio, você sai correndo, hein, Pablo? Hã? Bom, é isso. Mas antes, eu preciso falar de um espaço que é fundamental pra continuidade do nosso trabalho. Espaço do Clube da Fraternidade É isso. É o espaço do nosso Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade, que é um clube de apoiadores da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Sem o Clube da Fraternidade, nós não conseguiríamos manter no ar a nossa querida emissora, que já está aí há mais de 51 anos levando espiritualidade, levando fé, levando a luz do espiritismo para os corações. Chega aí até você, através do seu radinho, através do seu smartphone, através do seu computador, não é verdade? Através das ondas de 1.400 AM. É, pois é. Então, o Clube da Fraternidade, você pode nos ajudar a partir de 20 reais mensais, tá? E aí você contribui pra manutenção dos nossos trabalhos. É um grande desafio, pessoal. São muitos equipamentos, não é? A gente precisa adquirir equipamento, a gente precisa consertar, fazer manutenção. A gente precisa remunerar os profissionais que aqui estão. profissionais, técnicos, operadores, pagar impostos, enfim. E só é possível com a sua ajuda. Então, você pode vir fazer parte da família Rádio Rio de Janeiro. Mas, Pablo, como é que eu faço pra me cadastrar no Clube da Fraternidade? Eu te digo. Eu te digo. Você pode correr agora no nosso site. Rádio Rio de Janeiro ponto digital. Rádio Rio de Janeiro ponto digital. É isso. E clica em Clube da Fraternidade. Aí você já faz seu cadastro. Se cadastra. E aí passa a fazer parte do Clube da Fraternidade. Ou, eu vou te facilitar, hein? Liga pra cá. Nós temos um telefone que é WhatsApp e um WhatsApp que é telefone. Então, você pode ligar ou mandar mensagem. Para o 21-3386-1422. 3386-1422. Pela última vez. 3386-1422. É o Clube da Fraternidade. E aí você ajuda a gente nessa missão. Você nos dá as mãos. Nos dá os braços pra seguirmos firmes e confiantes. Espalhando essa doutrina de luz. Clube da Fraternidade. Vem com a gente. Olá, você. Você mesmo que já conhece a Rádio Rio de Janeiro. Já faz parte do Clube da Fraternidade? Junte-se a nós. Entre no site rádio rio de janeiro ponto digital barra Clube da Fraternidade e filie-se ou atualize o seu cadastro com apenas um clique. Se preferir, ligue 21-3386-1422. 21-3386-1422. Hoje precisamos de 800 novos mantenedores contribuindo mensalmente para atingirmos a meta. Se 30% dos mantenedores que já contribuem mensalmente com a Rádio Rio de Janeiro conseguirem indicar um amigo, atingiremos o número desejável. Nosso objetivo é alcançar essa meta no primeiro semestre de 2023. Divulgue essa mensagem para todos os seus amigos e familiares. Para juntos continuarmos levando o Evangelho de Jesus, esclarecendo, confortando e trazendo esperança para todos. Rádio Rio de Janeiro, há 51 anos. A gente toda a família pode ouvir. É isso, estamos aqui no nosso Conexão Espiritismo e a sua ajuda é importante. A sua ajuda é fundamental e o tema do programa de hoje, a influência dos espíritos na vida. É, os acontecimentos da vida. Como é que é isso? Como é que os espíritos podem influenciar? Como é que os espíritos podem atuar? É isso. Bom, alguns acontecimentos. Eu dei como exemplo aqui o desencarne, né? Eu dei a morte. Eu falei, bom, a pessoa vai desencarnar. Ela sobe numa escada de madeira, a escada quebra. E aí, os espíritos então atuaram quebrando a escada para ela desencarnar? A gente vai descobrir isso no nosso quadro Papo Espírita, né? Os espíritos vão vir esclarecer essa dúvida para a gente. Vamos ver como é que é essa intervenção deles aqui no mundo corporal, tá certo? Mas antes, está chegando uma hora que eu gosto muito. Bom, eu que gosto de uma alegria. Vou dizer para vocês, está chegando a hora de música, Pablo. Dica Musical, Rádio Rio de Janeiro É isso, é hora de música. Está chegando um sonzão aqui. Olha, já que a gente está falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, a influência dos espíritos, bom, a gente precisa lembrar que a vida aqui na Terra é só um detalhe. Ela é passageira, ela é um curto espaço aí na nossa existência. A vida de verdade é a vida depois da vida. Está chegando um sonzão aí no seu rádio. Aumenta o som, se liga nessa mensagem. É rock do bom, é rock espiritualizado. Depois da vida, aqui no seu Conexão Espiritismo. É rock do bom, é rock do bom, é rock do bom. Posso até chorar, mas não chego a me revoltar Posso até perder e ainda tenho a lhe oferecer Posso até cair, me levanto, vou prosseguir Posso ver na dor um recurso do teu amor E assim eu vou pedir Como um beijo do sol na face do mar Origem da vida me envia a cantar Porque eu acredito na vida depois da vida 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 Dois caminhos a percorrer nos estágios da lida Outro dia a nova lição será enfim aprendida Posso até chorar, mas não chego a me revoltar Posso até perder e ainda tenho a lhe oferecer Posso até cair, me levando vou prosseguir Posso ver na dor um recurso do teu amor E assim eu vou pedir Como um beijo do sol na face do mar Origem da vida me inspire a cantar Porque eu acredito na vida depois da vida 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh oh, oh 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 Hora da gente bater o papo para bater qual a influência dos Espíritos nas nossas vidas. Pablo, a vinhetinha é contigo. Papo Espírita No programa de hoje, o nosso papo é sobre a influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. A intervenção dos Espíritos aqui no mundo corporal. Então, vamos ver o que Tio Kardec... Eu falei para vocês que os Espíritos viriam aqui no programa responder. Eles vêm sim através dessa publicação chamada O Livro dos Espíritos. O Pablo ficou morrendo de medo, achando que eu estava convocando a turma ao vivo aqui. Mas não, 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 não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Até porque já devem estar tudo aqui à nossa volta mesmo. Bom, vamos lá. Seguinte. Exercem os Espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Olha aí. É a pergunta 525. Exercem os Espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente. Pois que te aconselham. Olha aí. Está dizendo o seguinte. Eles te aconselham. Então, sim. Eles exercem uma influência. Vocês perceberam como é que é essa influência? Através dos conselhos, das intuições. Só que aí a gente começa a imaginar uma porção de coisas. A gente começa a imaginar que o Espírito tem uma varinha mágica. Que ele vai, não é? Se ensalabim, abra cadabra. E ele começa a mexer nas coisas todas aí nos acontecimentos da sua vida. E não é assim. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Eu não. Eu não. Os Espíritos, vamos explicar para você. Exercem essa influência por outra forma que não apenas nos nossos pensamentos sugeridos? Isso é, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? E a resposta é o seguinte. Sim. Mas eles nunca atuam fora das leis da natureza. Olha que legal essa explicação aqui. Imaginamos erradamente que aos Espíritos só caiba manifestar sua ação por meio de fenômenos extraordinários. Mas não. Ele está falando aqui do aconselhamento. Ele diz, até engraçado, que eu tenho um trechinho que ele diz o seguinte. Que a gente gosta de imaginar que eles têm uma varinha mágica. Aqui, ó. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres. E a gente acaba figurando que eles estivessem sempre armados de uma varinha mágica. Mas não é assim. Então, na verdade, o que eles fazem? Olha, lhe dá um exemplo aqui, ó. Duas pessoas precisam se encontrar. Eles fazem uma mágica e as duas pessoas se encontram? Não. Eles provocam, por exemplo, o encontro dessas duas pessoas, que vão imaginar que se encontraram por acaso. Mas como? Só com a intuição, né? Chamando a atenção para certo ponto, intuindo para que vá por determinado caminho, tá bom? Porém, eles sugerem esse impulso, essa intuição, mas o livre-arbítrio prevalece. Nós é quem escolhemos, tá certo? Somos apenas inspirados. Isso é muito legal. Aí ele pergunta aqui o seguinte, ó. Na pergunta 526, ele diz, olha, um homem tem que morrer. Aí ele sobe numa escada, a escada se quebra. E ele morre dessa queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que a morte desse homem acontecesse? E aí, foram os espíritos que quebraram a escada? Olha que interessante a resposta. É exato que os espíritos tenham alguma ação sobre a matéria. Mas para o cumprimento das leis da natureza. Não para inverter, para atrapalhar, para derrogar essas leis. Então, o que que na verdade eles fazem? Nesse exemplo da escada, que se quebrou, ela se quebrou porque ela se achava podre. E por não estar suficientemente forte para suportar o peso daquele homem. Se era o destino daquele homem perecer de tal maneira, o que que os espíritos fazem? Eles apenas inspiram a ideia desse homem subir na escada. E aí a escada tá podre e vai quebrar com o peso dele. Então eles apenas sugerem a ideia. Eles não vão lá num raio laser, numa varinha mágica e quebram a escada. Eles não fazem isso. Aí ele dá um outro exemplo aqui, na 527. Num outro exemplo, um homem tem que morrer fulminado por um raio. Então ele se esconde embaixo de uma árvore e lá estala o raio e o mata. Pode-se entender então que os espíritos provocaram a produção do raio e o dirigiram para o homem? Olha só. Não. Os espíritos não vão provocar, não vão criar um raio e jogar naquele homem. Não. Na verdade, o raio caiu sobre aquela árvore. Tá certo? O que eles fazem é o seguinte. Eles intuíram o homem a se abrigar embaixo da árvore, já que ele tinha que desencarnar naquele momento. Então é isso. Eles vão influenciar através de sugestões, de intuições, de ideias, de pensamentos. É assim. Bom, isso também acontece no caso de espíritos bem-intencionados ou mal-intencionados. Tá certo? Ó, tem outro exemplo aqui. Já que vocês gostam de uma fofoca espírita, vamos falar de fofoca de morte. Então, é o novo quadro do programa, fofoca de morte. Olha só. Essa pergunta aqui é 528. No caso de uma pessoa mal-intencionada disparar sobre a outra um projétil, quer dizer, uma pessoa mal-intencionada quer dar um tiro na outra. Mas esse tiro apenas passa perto, sem atingir? Pode ter acontecido que um espírito bondoso desviou o projétil? Desviou aquela munição? E aí diz o seguinte. Se o indivíduo alvejado não tem que morrer desse modo, o espírito bondoso inspirou a ideia dele se desviar. Inspirou a ideia dele mudar de lugar. Ou então, ele pode ter provocado ali, talvez, que tenha ofuscado a ideia, ofuscado a mente, ofuscado a visão daquele que estava empunhando a arma. Para que ele possa ter uma pontaria ruim. Mas, uma vez disparada a arma, o projétil vai seguir a linha que tem que percorrer. Então é isso, gente. É interessante isso, né? O que se deve pensar de balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo, né? É uma pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso, ele não se contenta com as maravilhas da natureza. É isso. Então, os espíritos, eles influenciam, sim, nos acontecimentos da vida, tá? Eles têm as suas intervenções aqui no mundo material, no mundo corporal. Porém, eles fazem isso por intuição, por inspiração. E aí, eu preciso falar para você uma coisa importante. Vigiai e orai. Vigiai porque você tem que estar atento, vigilante, para entender essas ideias, para entender essas intuições, para receber as inspirações. Eles nos intuem, nos influenciam, nos inspiram o tempo todo. Eu até acho graça que, às vezes, a pessoa vai procurar um centro espírita. Ah, eu estou obsediado. Você acha que você está obsediado o quê? Um dia, eu tenho uma revelação. Nós, invigilantes, nós somos obsediados. É todo dia, meu filho. É diariamente. Por quê? A gente dá brecha através de uma raiva, de uma implicância, de um desânimo. E a conexão espiritual acaba acontecendo, né? Nesse processo. Então, fiquem ligados, fiquem atentos. A intervenção dos Espíritos acontece através dos pensamentos. E eu desejo a você o quê? Boas inspirações para que esses Espíritos possam intervir. Intervir de maneira benéfica. Intervir de maneira sutil e amorosa e carinhosa. Tá certo? Que nós sejamos, então, ferramentas, sejamos esses médiuns. Esses médiuns do bem. Na sua região, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua rádio Rio de Janeiro, né? Por onde nós passarmos. Tá certo? Bom, é isso. É muito bom ter você aqui com a gente na Rádio Rio de Janeiro, da Emissora da Fraternidade. Fica ligadinho. Tem mais programas chegando, né? Deixa o seu radinho ligado. É bom demais ter você aqui com a gente através do seu smartphone, do seu computador. Se você mora numa região onde 1400 AM não tá pegando muito bem, 100%, pula pra internet, som digital maravilhoso. Você ouve através de RadioRioDeJaneiro.digital. Você ouve através dos aplicativos de rádio e também no Facebook ou YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Fechado? Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo Conexão Espiritismo, que rola toda quinta, 17 horas, com reprise ao sábado, às 17 horas. Fechado? E fica ligado no nosso Instagram, que tá chegando aí o cafezinho da Rádio Rio de Janeiro. Fechado? Um beijo, até a próxima e viva Jesus!